Item 5, processo 48.535.21, 2014-18. Recurso administrativo interposto pela Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica em face do Alto Infração 16 de 2015 da SFG, que aplicou a penalidade de multa e advertência em decorrência de fiscalização da operação e manutenção dos empreendimentos otorgados à recorrente. Diretor relator, doutor Tiago Corrêa. Ao longo do mês de maio de 2014, a Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Geração, SFG, realizou fiscalizações nos empreendimentos de geração elétrica da UTE Presidente Médici e na UTEC Andiota 3, de propriedade da Companhia de Geração Termoelétrica de Energia Elétrica, CGTE. Adicionalmente, no período de 29 a 30 de julho de 2014, a SFG também realizou a fiscalização da sede da CGTE. Essa fiscalização, chamada de fiscalização de empresa, tem como escopo verificar a governança da empresa no que tange ao planejamento, a programação, tempo real e pós-operação relacionada às atividades de operação e manutenção das instalações de geração otorgadas à empresa. Após as manifestações da fiscalizada, em 24 de abril de 2015, foi lavrado o alto de infração número 16, em desfavor da CGTE, consignando-lhe multa do Grupo 3 no valor total de R$ 2.458.000,00. O refri do alto de infração foi recebido pelo recorrente em 4 de maio de 2015, conforme se verifica em AR juntado ao processo. E a CGTE empreitou recurso tempestivo em 14 de maio de 2015, ao mesmo tempo fez a proposição de celebração de termos de ajustamento de conduta. Em 28 de outubro de 2015, em atendimento à determinação da superintendência, exarada nos termos do Fax 86, a CGTE apresentou correspondência, via protocolo digital, na qual apresentou sua versão de TAC. Em tal proposta, está inserido o plano de ação em investimentos para regularização das não conformidades que motivaram a lavratura do alto de infração número 16, bem como as condições requeridas pela CGTE para sua consecução. Em 3 de dezembro de 2015, em sede de reconsideração, mediante a emissão do despacho 3.933, a SFG decidiu manter os termos de alta de infração, ao tempo que também rejeitou o TAC proposto para a CGTE. Em 14 de dezembro de 2015, fui sorteado o relator. A meu pedido à Procuradoria analisou o recurso emitido, emitindo o parecer número 499, de dezembro de 2015. Em 23 de dezembro, a CGTE interpôs tempestivamente o recurso retido em face da negativa do TAC, mediante o sistema de protocolo digital, os originais dos recursos foram protocolizados em 24 de dezembro de 2015. E relativamente ao recurso retido, a Procuradoria emitiu o parecer número 76, de fevereiro de 2016. Em maio de 2016, a CGTE foi recebida em reunião por mim e minha assessoria. Em complementação ao recurso, em 4 de julho de 2016, a CGTE protocolizou a carta número 31, acompanhada da nota técnica número 22, mormente com considerações acerca da dosimetria, é o relatório. A Procuradoria emitiu nos autos dois pareceres, número 5, de 2016 e 76, de 2016. O parecer 76, de 2016, foi o último emitido, analisou basicamente uma questão processual relativa à possibilidade de interposição de recurso retido após, que nega a celebração de TAC, após a lavratura da autoinfração. Citando precedentes lá do jato de adjetoria, a Procuradoria entendeu que não era cabível a interposição desse recurso após a lavratura da autoinfração. Analise o TAC no próprio bojo do recurso administrativo quanto o autoinfração. Então, passando agora para o outro parecer, que trata do mérito da autuação, trata de uma fiscalização que foi realizada nas usinas termoelétricas NL3 e Presidente Médici, e analisando os autos, a PF verificou que as não conformidades foram comprovadas pela fiscalização. As duas usinas não estavam conseguindo gerar o montante correspondente à garantia física, e os valores das disponibilidades das unidades geradoras estavam inadequados, em grande parte com deficiência na manutenção dos equipamentos, inclusive afetando a segurança dos empreendimentos. Então, a Procuradoria entendeu que as não conformidades foram verificadas e foram corretamente enquadradas no artigo 6º, inciso 14 da Resolução Normativa NL63 de 2004. Da mesma forma, verificou-se que a SFG motivou adequadamente a dosimetria, segundo os critérios do artigo 15 da Resolução NL63. Com relação ao pedido subsidiário, que trata da questão da substituição da multa por TAC, a Procuradoria entendeu que houve perda de objeto em razão da revogação da Resolução NL333. Então, assim, a Procuradoria reitera o parecer 5 de 2016, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Então, trata-se do recurso administrativo da CGTE. A gente pode começar pela descrição das não conformidades no parágrafo 17. Então, em relação ao UTE Presidente Mertz, foi constatada a não conformidade N1A. Essa não conformidade decorreu da constatação de que a energia gerada pela usina não teria alcançado a garantia física. E este fato foi ainda gravado pelo seguinte. A UTE Presidente Mertz, como teve sua potência limitada a 223 MW, em função de termos justamente de conduta firmado pelo IBAMA, por ocasião do início da fiscalização, as quatro unidades encontravam-se fora de operação. A UG4 entrou em operação após um longo período e não tem conseguido manter a disponibilidade adequada. A UG4 está com potência limitada a 140 MW, por causa do mau funcionamento dos seus moinhos de carvão. O UG3, quando entra em operação, funciona com turbina de baixa pressão, sem dois conjuntos de palheto, limitando sua potência máxima a 100 MW. As restrições ambientais impostas à usina não recebem por parte da gestão da empresa definições ou metas a serem perseguidas. Em relação a essa não conformidade, a SFG concluiu que a CGTE não tem adotado práticas de gestão que promovam um bom desempenho da usina, ou seja, a performance da usina tem sido comprometida por diversos problemas, tais como as existências de restrições de ordem ambiental, demora na recuperação das unidades com anomalia, práticas de manutenção inadequada de unidades, sistemas auxiliares insuficientes. Essa não conformidade cita que os valores das disponibilidades das usinas geradoras estariam inadequados dentro da faixa considerada insatisfatória. Segundo valores e limites orientativos do Operador Nacional do Sistema, o NS. No entanto, a questão da disponibilidade é tema específico da não conformidade N2A, e nela foi tratada. Então, a N2A constata exatamente que o índice apurado de disponibilidade da usina apresentou-se inadequado dentro da faixa insatisfatória, com base no limite superior adotado pelo rádio do NS, conforme valores apresentados pelo agente e os declarados para o NS. nesta N2A é a consequência dos problemas apontados na N3A a seguir. A N3A trata da existência de sujeira e deterioração generalizada dos equipamentos da planta, limitando significativamente o desempenho e a vida útil dos equipamentos. Em relação à candidata 3, tem a não conformidade N1B, que igualmente a outra diz respeito ao não alcançamento dos valores de garantia física. Essa condição estaria ainda sendo agravada pelo subdimensionamento do sistema de extração de cinzas pesadas, que limita a potência da usina em 325 MW, e a aderência do subproduto da desuflorização nas placas do precipitador, nas pazes dos ventiladores e nos dutos de salda, causando paradas para limpeza. Igualmente ao que ocorreu na N1B da UTE Presidente Médici, essa não conformidade cita que os valores de disponibilidade das usinas geradoras estariam inadequados, dentro da faixa considerada insatisfatória pelo NS. No entanto, também tem uma não conformidade específica, que é a N3B. A N3B, então, trata dos índices apurados de inexponibilidade da candidata 3, e a SFG ressalta que o histórico desempenho da UTE candidata 3 não teria colaborado com o desempenho do SIM. Em um cenário de ideologia desfavorável, como o da época, as técnicas assumiram o papel importante na preservação dos níveis seguros reservatórios e, consequentemente, na manutenção da segurança do sistema. Entretanto, criei que essa assertiva deve ser recebida com ressalvos, conforme explicarei no item da dosimetria. Tem a N4B, que trata das condições insatisfatórias de segurança e conservação dos bens da usina, que seria caracterizada pela existência de pó, subproduto da desfavorização em toda a área da usina, principalmente em grande quantidade, junto aos precipitadores e cílios de cinza. E tem a N7B, que é a conservação inadequada dos bens e instalações da usina, constatada pela inexistência de identificação nos transformadores principais e transformadores de serviços auxiliares, cuja placa estava deteriorada e no sistema de óleo hidráulico de controle. Adicionalmente, verificou-se o uso de línguas estrangeiras em diversos setores da planta. A N8B trata das condições insatisfatórias de segurança e conservação dos bens da usina, caracterizadas por vazamento de óleo nas bombas de extração do condensado, sinais de pintura deteriorada e corrosão no vigamento da caldeira, vazamentos de águas na bacia da torre de refrigeração, desplacamento do reboco das moretas junto ao posto da bomba de água e circulação, degradação ou falta de isolamento térmico em alguns pontos da planta, por exemplo, junto aos balões, ao balão e nos cílios de cinza leve, e ter as inexistentes ou quebradas na cobertura do pátio de carvão. Em relação à fiscalização da empresa, essa tem como escopo verificar a governança da empresa e no que dange ao planejamento, programação, tempo real e pós-operação relacionadas a atividades de operação e manutenção. Teve duas não-contratações, a NC1 e a N1C, que nos últimos 12 meses a geração da energia da UTEC-NJ3 teria ficado abaixo da nova garantia física revisada pela portaria do Ministério de Minas e Energia nº 140, e essa não-conformidade é consequência dos problemas relacionados a N1A, N1B, N4B e N8B relativos à UTEC-NJ3. E nessa avaliação, a SFG adentrou questões referentes à baixa disponibilidade da usina, porém a questão abjada de tratamento específico na N2C. Na N2C, desculpa, todas as usinas da Eletrobaixo Eleté apresentaram índice de disponibilidade fora da faixa normal definida pelo ONS, no relatório de avaliação de desempenhos, o RAD. Inclusive as unidades geradoras da UTES no TEPA, São Jerônimo, Presidente Médio, Fase A, estão com operação suspenso por terem apresentado estados inadequados de conservação. De forma semelhante ao ocorrido na N1C, a SFG explica que essa não-conformidade é consequência dos problemas apontados na N1A e na N3A, e na N1B, e na N4B e na N8B da UTEC-NJ3. Bem, em relação ao mérito, na análise feita em sede de reconsideração, a SFG pontua que não houve a apresentação de qualquer fato novo e relevante a uma possível exclusão da responsabilidade. Esse entendimento foi corroborado pela Procuradoria Federal, no percociente para ser emitido sobre a questão e juntado aos autos. Incompeta aderência a esses entendimentos, para mim, as não-conformidades de fato estão caracterizadas. Apenas tenho ponderações acerca da dosimetria, as quais farei mais adiante nesse voto. O agente não nega as irregularidades, bem como não consegue excluir sua responsabilidade. Apenas limita-se a defender suas ações e intenções relativamente à melhoria dos problemas assinalados pela fiscalização, como mostro a seguir. Pois, inúmeras vezes durante o desenrolado processo, a GTE traz a baila a situação crítica de suas finanças, argumentam que essas decorreriam da dificuldade de fazer frente ao cumprimento dos CCARs vinculados às usinas UTE Presidente Médici e, principalmente, ao TEC-NJ3. Além do mais, informa que a UTE Presidente Médici, as fases A e B, estariam enfrentando várias dificuldades de natureza operacional e as principais ações necessárias para o restabelecimento da máxima disponibilidade da UTE Candiota 3 somente poderiam ser realizadas mediante a manutenção programada de longa duração. A CGTE acredita que vem melhorando o desempenho da usina e que tem se esforçado em compatibilizar as ações requeridas na usina com a necessidade de atendimento aos espaços do NS. Alegue em seu favor que tem feito investimentos buscando a melhoria de suas usinas e afirma que a multa imputada pela SFG por meio do auto de infração e análise não é razoável, sendo seu valor considerado tão alto a ponto de ferir o princípio da proporcionalidade. Adicionalmente, quer que essa multa causará prejuízo para a adequação das irregularidades objeto do próprio auto de infração, pois argumenta que o valor pecuniário da multa sofrida poderia ser utilizado pela empresa para realizar adequações necessárias em suas usinas. Como dito, esses argumentos não se prestam a desconstruir as não conformidades, são meros aspectos acessórios, prospectivos, sem o condom de alterar o elemento principal, que, ou seja, haver a assimilância das irregularidades verificadas. Conso do recurso ainda, o pedido de celebração do TAC e, alternativamente, a imposição de penalidade. A SFG, em sede de juiz de reconsideração, rejetou o pedido por entender que a gente não atendia às exigências estabelecidas no Fax nº 86 da SFG. Quanto a isso, o agente argumenta que a SFG não poderia ter feito as exigências sem a existência do TAC firmado, mas essa avaliação do agente é equivocada. O documento emitido pela SFG está em conformidade com as competências originais da fiscalização, bem como dentro da óbita de sua discricionalidade. Também a procuradora Fredel se manifestou sobre a imposibilidade de celebração do TAC, requerido em percociente parecer acostado aos autos em verbos. Então, aqui, o próprio parecer, o próprio procurador, representante da procuradoria, também esclarece que houve uma alteração na resolução e haveria, então, portanto, a perda de objeto do TAC. Já no parágrafo 50, quanto ao recurso detido e interposto pela CGTE em face da rejeição do TAC, é preciso dizer que a procuradoria, em novo parecer, também acostado, se manifestou sobre o pedido pugnando pelo seu não conhecimento por ausência de cabimento. É necessário também dizer que a resolução 230 foi revogada, como já dito, restando instinto portante do TAC no ordenamento jurídico regulamentado da ANEL. Agora, em relação à dosimetria, preliminamente rejeito as argumentações da CGTE de que as infrações estariam erronamente enquadradas. O enquadramento das não conformidades foi detalhadamente analisado pela Procuradoria Federal da ANEL, que o avalizou, estando eu de acordo com este entendimento. Aqui, eu só deixaria, me deu um pouco de trabalho, porque as infrações faziam referência às outras. Então, a ausência de manutenção gerou a indisponibilidade, que gerou a geração abaixo da garantia física. E aí, gerava uma confusão de não estar tendo aqui um bis em idem. Aí, quando a gente teve que olhar com muita calma para ver que, de fato, estão enquadradas, e essa acumulatividade dá mais no efeito da dosimetria e não no efeito do enquadramento. Mas, se os autos de infração puderem ser um pouco mais caros em relação a isso, deu um certo trabalho à relatoria. Enquanto a dosimetria, a Procuradoria esclarece recorrentemente, em seus pareceres, que o ente fiscalizador é dotado de certa descrissionalidade, apenas se exige que os percentuais adotados se encontrem motivados e circunscritos ao limite da Resolução nº 63 e pela legislação. Para o caso em tela, a SFG adotou gravidade e abrangência 50%, para todas as não conformidades, o limite é 50%. O dano aos usuários, 10%, para todas as não conformidades, o limite era 20%. Para vantagens oferidas pelo agente, 0%, o limite era 20%. E as sanções administrativas e recorríveis nos últimos quatro anos, 10% de um limite de 10%. A atuação e a dosimetria estão regularmente fundamentadas e expressam o teor do convencimento da SFG, dentro dos limites dos arcabouços regulamentar legal. Porém, acato essa dosimetria com granossales. Analisando as considerações complementares oferecidas pela CGTE, a nota técnica nº 22 da CGTE, entendo que há espaço para reparo em algum dos percentuais adotados pela fiscalização. Então, em relação à gravidade e abrangência, o agente expõe que no item 55 do autoinflação, inciso 1, a gravidade teria sido fixada em 50% com base na seguinte justificativa. As não conformidades se mostram graves, tendo em vista que essas impactam negativamente no quesito da continuidade do serviço de geração dessas usinas, ocasionando baixa disponibilidade de suas unidades geradoras e, consequentemente, atendimento de geração inferior ao que o Sistema Interlegado Nacional tem requerido, atualmente de empreendimentos de geração térmica, tendo em vista as condições hidrológicas desfavoráveis porque tem passado o país nos últimos anos. Por óbvio, não somente nesses casos, mas em qualquer situação sistêmica desfavorável, possíveis inconformidades de um agente podem agravar uma situação já ruim. Por outro lado, não parece correto se adotar o valor máximo do agravamento permitido, considerando que os efeitos delitérios que a ação ou a missão do agente possa ter causado ao sistema decorreram principalmente de condições que estes não deu causa. Também expurgar a questão sistêmica da análise do efeito não é correto, já que a infração de fato contribuiu para o agravamento das questões que afetaram terceiros e o sistema. A virtude me parece residir na ponderação que deve ser feita entre os efeitos das ações ou missões dos agentes na situação sistêmica desfavorável, com efeitos de uma situação hipotética sem essas restrições. A conclusão da avaliação dependerá fundamentalmente da determinação do nexo de causalidade entre a ação ou missão e os resultados ocorridos ou que poderiam ocorrer. Primeiramente, não há dúvidas de que não existe qualquer nexo de causalidade entre a ação ou missão do agente e a baixa hidrolicidade do sim. No entanto, a causalidade entre a ação ou missão e o agravamento dos problemas já existentes. Ora, observe-se que não se estivesse presente à época a condição de escassez hidráulica, o agravamento adotado pela SFG certamente não seria posicionado sob o limite máximo, já que foi baseado nisso. Daí fica claro que ao se adotar o limite máximo por agravamento, está se imputando indevidamente ao agente a responsabilidade pelo todo da situação. Concluo que, por não haver nexo de causalidade entre a ação ou missão do agente e o problema sistêmico existente, não se pode adotar gravamento máximo da penalidade. De outra banda, por haver nexo de causalidade entre a ação ou missão do agente e a piora da situação já deporada do sistema, o agente não pode ficar também completamente isento de responsabilização. Por tudo, me parece que o efeito da condição sistêmica de baixa disponibilidade hidrelétrica concorreu para que as não conformidades associadas à baixa disponibilidade de geração ou à geração insuficiente resultassem em dano maior aos agentes do setor elétrico, dado o seu efeito na valorização do preço de liquidação de diferenças e do impasse com esse sistema. Com base no que foi posto no exercício da discricionalidade, que é possível, e considerando que a decisão pelo percentual do agravamento ao ser adotado deve se submeter aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, então altera o limite de 50 para 25 no quesito gravidade e abrangência. Agora, pelos mesmos fundamentos, eu entendo que o indicador relativo aos danos dos usuários deve ser majorado, então é só uma questão de enquadrar. Eu acho que essa é a condição sistêmica de respeito ao dano, não à gravidade e abrangência. Então, reduziu 50% num e aumentou 50% no outro. Agora, seriam só nas não conformidades associadas à geração, que é aquelas que, de fato, geraram impacto no PLD e no ESS. Para as demais não conformidades, considerando que não se logrou determinar com acerto qual seria o dano ocorrido e não apenas o potencial, alteram de 10 para 0 o percentual de agravamento relativo aos quesitos danos aos usuários. Então, o cálculo da multa, apresentando as não conformidades N1A, N2A, N3A, N1B, N3B, N4B, N7B, N8B, em relação ao dano, a gente reduz mantido 10%, tinha um valor e alterando esse dano para baixo, o valor sai de 10% na ponderação e cai para 3,75. Na questão de sanções recorríveis, permanece 10% e na gravidade, cai de 50% para 25%. Então, a multa passa a ser, em vez de 50% mais 10% mais 10%, 25% mais 3,75% mais 10%. Multiplica pelo valor base e dá uma multa de R$ 1.360.928,67, um valor ainda bastante expressivo, mostrando a gravidade das inflações. Com isso, o valor final da multa, no entendimento da relatoria, deve ser alterado de R$ 2.458.451,79 para R$ 1.360.928,67. Com base no exposto que consta no processo 48.500.0035.21.2014.18, voto por conhecido o recurso interposto pela Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica CGTE em face do auto de infração número 16 para no mérito da lei parcial provimento para reduzir o valor da multa de R$ 2.458.451,79 para R$ 1.360.928,67 a ser recolhido na forma da lei e aqui julgar prejudicado o pedido de TAC. em votação eu voto com o relator eu nem coloquei em discussão, mas se quiser discutir ainda está em termo passou da hora tá bom, desculpa em votação então voto o doutor acompanhando o relator também voto com o relator proclamo que a diretoria decidiu por conhecer do recurso interposto pela Companhia de Geração Térmica e Energia Elétrica CGTE em face do auto de infração número 16 de 2015 SFG e abril de 2015 para no mérito dar o provimento parcial no sentido de reduzir a multa do valor de R$ 2.458.451 para R$ 1.360.928 e também decidiu por julgar prejudicado o pedido de TAC próximo e aí